Música Começando mais um tutorial do Windows 7, dessa vez você vai aprender a mudar a pasta que é mostrada quando se abre o Windows Explorer. Quer ver como é simples? Fique ligado! Por padrão, quando se abre o Windows Explorer do Windows 7, visualiza-se a pasta de bibliotecas, ou seja, todos os seus documentos, imagens, músicas e vídeos. O que nem todos sabem é que é possível mudar esta pasta inicial. Quer dizer, você pode definir qualquer pasta como o diretório inicial do Windows Explorer. Para começar, clique com o botão direito sobre o ícone do Windows Explorer na barra de tarefas. Clique novamente com o botão direito em Windows Explorer e então clique em Propriedades. A caixa de diálogo com as propriedades do Windows Explorer se abre. Repare no campo Destino. É aqui que você pode designar uma pasta específica para ser aberta. Para isso, faça o seguinte. Depois de Explorer.exe, adicione um espaço e especifique a pasta desejada. Vamos usar a pasta Arquivos de Programas, por exemplo. Veja como fica o preenchimento do campo. Mas é necessário ressaltar que se você deseja que o Windows Explorer abra pastas pré-definidas do sistema, como o meu computador, é necessário utilizar sintaxes especiais no campo Destino. Confira na tela os seguintes comandos. Meu computador Meus documentos Rede Bibliotecas Depois que você fizer as devidas alterações no campo Destino, é só clicar em OK. Esperamos ter ajudado você com mais essas dicas. E até nosso próximo vídeo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto